E aí, gente! Tudo beleza com vocês? MX chegando e trazendo mais um game aqui no canal. Hoje nós vamos jogar o Uragun. Pessoal, a gente vai assumir o controle de uma unidade Mech e meter bala. Esse é o intuito do jogo, meter bala, é chuva de bala hoje. Esse jogo foi lançado dia 12 de abril, ele está em acesso antecipado na Steam. Vou deixar o link aí na descrição caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o game. Ele é um jogo isométrico, arcade, tiro, sobrevivência, robôs no caso, mechas, chuva de balas. Ele consta como sendo um jogo difícil. Ele tem o português Brasil e tem uma demo. Se você quiser jogar ele, baixa a demo lá na Steam. Você pode baixar a demo lá e ele também tem promoção com 20% de desconto. Beleza? Eu vou deixar o link na descrição caso vocês queiram saber um pouco mais sobre esse game. Bora lá? Vamos conhecer aí? Já senta aí, já se acomoda no seu cantinho. Pega aquele seu lanchinho que não pode voltar. Aquele lanchinho de sempre, aquele lanchinho carga pesada. Pega aquele suquinho também de graviola. E vamos curtir aqui um novo game. Beleza, esse é o meu robozinho. Eu estou jogando ele no controle. Vamos ver como que ele vai se comportar aqui. Opa, gostei, gostei. Tem um propulsor aqui, ó. Quero meter bala. Tá, a gente também destrói objetos com os propulsores. O jogo está em acesso antecipado. Então ele pode conter alguns bugs, alguns problemas aí. Performance. Quero que não atrapalhe a nossa jogatina. Cadê? Cadê as balas? Tá, a unidade meca se conectou a rede. E tem alguém executando um teste. Meu nome é olá. Meu nome é olá. Eu sou uma interface inteligente avançada projetada para tornar a vida do usuário mais fácil. Saudações, olá. Reativar nosso armamento, sim. Tá. Beleza, a gente passa sobre esses vãos aqui, ó. Tá, para onde a gente tem que ir? Por enquanto eu só consigo flutuar aqui. Não consigo mais nada. É ali que eu tenho que ir? Preocupante. Tá com medo? Tá conformada, é? Bloquear uma arma. Eu quero arma. Funcionou? É um jogo engraçado, gente. Tem essas pegadas engraçadas aí. Ah, eu posso controlar com a alavanca direita também. Show. Tá meio cristalizado, né? Os inimigos, né? Ah, eu pego itens também. Eu curto o jogo desse estilo. Acabou a minha energia. Tem que pegar esses cristais aqui, ó. Pra reparar o robôzinho. Ah, tem o robôzinho aí. Tá, vai ser tiro, ó. Tem chuva de bala. Quero só ver. Provavelmente vai ter outros tipos de arma. Temos sorte. Preocupado. O que liberou agora? Lançador de foguete. Não, não, não. O que? O que? Aduo. O que? O que? O que? Rapaz Tá, sair do local e avaliar nossas... Tá, acabou a munição, pelo que eu tô vendo. Ah, acabou não. É que eu tava tocando sem querer no mouse. Aí, não dá, né? Tô jogando no controle. Tá, a gente voa! A gente voa! Gostei. A gente voa. Tá, vim pra cá, pra Barcelona. Vamos pra Barcelona, então. Tem que começar aqui, né? Tá, eu só tenho essa arma e esse lançador de foguete. Eu só tenho isso por enquanto, então vamos jogar. Provavelmente vai liberar bem mais armas, bastante armas aí. Inimigos restante. Vamos. Viuô? Vamos lá! Vamos lá! Vamos. Matar, vamos matar Ativar a sobrecarga Putz, tem sobrecarga Nossa, tem sobrecarga Chupa, chupa prego aí Tá, acabou todos os inimigos Estamos de boa Como a gente entra ali Beleza, tem uma seta apontando pra lá Mas deixa eu dar uma vasculhada aqui, né, antes Não tem nada aqui Bem O negócio nosso é seguir aquela seta Nossa, jogou a gente lá do outro lado E agora Consegui Tem que ficar flutuando nisso E que eu desbloqueei Que que eu posso fazer Y pra sobrecarregar a célula Ah, isso aí Leva um tempo Pra eu poder usar de novo Gostei desse Y, hein Tá, não passa aqui Tá, não passa aqui eu não tenho multiplicador alto tá louco matei rapaz que loucura que jogo doido velho rapaz rank b rank b tá já tenho novos itens que foi liberado esse ataque de calor aqui e o que que tem aqui posso acrescentar eu dou uma melhorada na arma ah não olhei lá em cima tinha equipamento essas coisas mas beleza ai tem que tomar cuidado com aquilo ali explode rapaz rapaz quem falou que o jogo ia ficar difícil filha da mãe ah eu tenho que inserir os fusíveis para poder passar ali tá vou ter que ir lá fiquei preso aqui rapaz rapaz que loucura preciso de muita habilidade meu o que me falta é habilidade rapaz que eu tenho que ir lá e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? Rapaz, tem que guardar esse meu poder aqui, ó O Y Peguei Peguei ele pela bunda Pela bunda foi mais fácil Se ferrou Papaca Ele tinha tipo um escudo na frente Tem que ir lá naquele portão lá Liberou aqui o novo aqui, ó Novo caminho Minha vida tá muito baixa Rapaz! Beleza! Vamos lá. Rapaz, que loucura, velho. Ai, minha vida. Pô, é difícil demais isso aqui, velho. Acho que eu zerei. Passei aqui. Visão concluída. Eu tenho que dar uma melhorada no meu robô, porque tá ficando difícil. Tá dando não. Recompensa. Olha lá, ganhei cadência de tiro. Agora eu tenho cadência de tiro. Eu posso vir aqui em cima em equipamentos. Aqui em memória. Equipamentos. Mapa Monde. Equipamentos. Aí eu posso colocar cadência de tiro aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai atirar mais rápido, né? Cadência de tiro. Vai ficar fodástico. Bem, vamos se suicidar agora na última missão. Então, quer dizer, minha arma vai ter uma cadência de tiro mais foda. Só que ela é curta, ó. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Eu tô sentindo que... Que não vai dar bom, não. Tô sentindo que não vai dar bom. Vai vir inimigo daqui. Eu tenho que destruir esses cristal, ó. Esse cristal ligava aqui, ó. Eu tenho que seguir o cristal, a linha, ó. O cara aparece do nada, meu. Aqui, ó. Estou achando que eu sou pouca bosta, é? Estou indo. Estou indo. Estou indo. Estou indo. Fiquei, ó Eu já destruí as torres, né? Aqui já foi Mais um caminho feito Tomar cuidado Pra eles não me cercar Aqui, devo pular lá, ó Tomei Tá bom, vocês aí Tá bom Toma aí na cabeça Lembrando que o jogo tem acesso antecipado Ele dá um... É meio estranho o sistema de câmera De movimento, eu acho Que é meio esquisito, mas O jogo é muito divertido, cara Gostando de jogar ele aqui Ah, não consigo passar Então vamos rever pra onde que eu tenho que ir Vamos dar uma vasculhada aqui, ó Tem aqui, ó Ali, ali, ali O negócio é ali Tem que voltar Pegar ali o botãozinho Aqui, ó E aí Fechou A casa caiu agora E aí Agora é a torre, chefe A casa caiu agora A casa caiu agora Rapaz, foi por pouco, gente Foi por pouco A vida gestante Aqui, ó Foi por pouco Rapaz Que jogo doido Cara Pela primeira vez que eu tô jogando Jogo muito 10, cara Jogo muito 10 Tá Ganhei escudo de choque E mais um de sinal Faltou pegar um item Tá Esse é um tipo de jogo Que vale a pena você pegar Fazer uma vez Jogar Refazer Jogar de novo Muito legal Como ele tá em acesso antecipado Provavelmente Eles vão melhorar muito Muita coisa ainda Ou vão acrescentar Agora eu posso ir Pra um outro local Hong Kong Galera Tô encerrando aqui Tô encerrando o vídeo Agradeço demais A presença de todos vocês A gente se vê no próximo vídeo Se vocês quiserem que eu continue Jogando mais um pouquinho É só deixar like E deixar nos comentários Que eu jogo um pouco mais Esse daqui pra vocês Até mais Tudo de bom Fui Tchau 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 Tchau